O dia que eu fui procurar tesouro no meio da mata e na hora da volta, eu fiquei perdida. Você vai contar do rolê mais errado que nós fizemos nessa quarta-feira. Ai, que vida triste que deu. Pois é, meu povo, na saga de hoje nós temos uma loja aventureira em Minas Gerais. Meu Deus, será que a gente vai conseguir achar alguma coisa? Eu tô empolgada. Nessa aventura eu ainda trouxe minha mãe comigo. Dá um oi, mãe. Oi. E a minha mãe se divertiu muito, não foi, mãe? E eu sempre junto com ela nesses rolês enrolados. Ela colocou no mundo, agora tem que cuidar. E o nosso primeiro desafio era entrar dentro dessa mata e conseguir descer até chegar no Rio. É desafio mesmo, porque o que tinha de armadilha, ele não tá escrito. Gente, era só um buraco de meio metro pra baixo. Não, não tá doido. Meio metro? Tinha uns três nés de fundura pra baixo, assim, ó, cheio de raiz de árvore, que parecia uma armadilha. Olha, a gente tinha um objetivo. Escuta só o barulhinho de água. É lá que a gente vai. Fomos descendo e nos esquivando dos obstáculos que iam aparecendo no meio do percurso. E a gente esperou quase que o ano inteiro pra poder chegar na época da seca pra gente tentar atravessar esse rio. Porque é lá que a gente foi achar ouro. Talvez uns pregos perdidos. Não, precisa de falar isso agora. E eu esqueci de falar pra vocês, mas a gente levou o detector de metal. Levamos também a bateia, porque há resquícios que nesse vídeo... Há indícios que tem resquício de ouro nesse rio, né? Difícil? Muito difícil. Então a ideia nessa parte era a gente tirar um pouquinho da areia até a gente chegar perto dos cascalhos e poder passar na bateia ali no rio pra lavar, pra ver se a gente conseguia achar alguma coisa legal nessa bateia. Existe uma possibilidade de 80% de ter sim ouro nesse rio, mas a gente ainda não conseguiu pegar o macete pra poder tirar ele daí, pra gente poder ver. E como o ouro é pesado, geralmente a gente pega a areia, lava ela, porque se tiver algum pedacinho de ouro, ele fica ali no fundo da bateia. Mas como o rio tava muito cheio ainda, a gente não conseguiu tirar uma areia legal ali, então a gente foi passar o detector de metais. E pra nossa aventura ficar ainda mais divertida, a gente ainda conseguiu arrumar um detector de metal diferente, que é esse pequenininho, que ele acha bem certinho o local exato onde tá o negócio perdido. E mesmo no meio da mata, a gente continuou a achar muito lixo, então a gente retirou pra poder jogar no lugar certo. Só que começou a armar chuva e a gente resolveu voltar. E adivinha quem se perdeu na volta? Gente, eu não achava de jeito nenhum o lugar, porque as árvores eram tudo iguais, o caminho era tudo igual e eu já estava ficando desesperada. E como eu tenho um pouco de fobia de coisa muito grande, tipo pedra grande, essas coisas muito grandes, eu comecei a chorar. A gente não gravou, mas eu entrei em desespero. E depois de horas tentando achar o caminho, a gente conseguiu sair e vocês não vão acreditar o que aconteceu. Começou a juntar um monte de boi no caminho que a gente tinha que passar pra chegar até o carro. E eu não sei se todo mundo aqui tem ciência, mas boi corre atrás de gente. Nesse exato momento, eles estavam tudo olhando pra nossa cara e fechando o caminho que a gente precisava passar. E deixa o like, salva o vídeo, porque ó, meu namorado deu a vida pra filmar. Não fica pra trás não, que o boi é que pega. Não sabe o que eu faço pra entregar material pra vocês aqui. Não vem dar de herói não, porque eu vou contar pro pessoal a verdade de quem salvou a gente. Apareceu simplesmente dois cachorros abençoados que começaram a latir com os bois. E a espantar eles, a gente conseguiu passar. Olha só, gente, que bonitinho. O carro ia passando e os cachorros iam latindo pros bois sumir da frente. Agora eu entendo por que existe aquela frase que o cachorro é melhor amigo do homem. Enfrentamos aranha, buraco, boi, correnteza de rio. Ainda não achamos o tesouro, mas não tem problema, sabe por quê? Porque o nosso tesouro de verdade é a aventura. Então seguimos a nossa aventura, não desistimos de procurar. E comenta aí embaixo qual lugar você acha que a gente deve ir pra gente tentar fazer uma aventura bem legal. E aí em parte 2, como vocês gostam, até a próxima aventura.